Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Guarujá, bairro São José, em Canoas, a porta de acesso ao imóvel. Estamos aqui na sala. Vou mostrar a sala aqui em outro ângulo para vocês. O imóvel muito bem conservado, muito bem iluminado. É um apartamento de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Temos aqui um roupeiro que pode ficar ou não. Então depende da negociação aí, no fechamento do aluguel, há a possibilidade de ficar com esse roupeiro aí ou não. Aqui nós temos o segundo dormitório. Então aí o segundo dormitório do imóvel. Todo imóvel aí com piso laminado, sala e dormitórios. Banheiro nós temos a pia, sanitário. Chuveiro elétrico e todo o revestimento cerâmico aí no banheiro. Aqui nós temos a cozinha americana, também com revestimento cerâmico. Olha só. Aqui a pia, tanque, entrada de gás central e espera para a máquina de lavar. Então aqui é a parte da cozinha. Excelente iluminação natural. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. Tchau.